O assalto foi do povoado regimento, zona rural do município de Timó. A vítima, Dona Tereza, saía da sua chácara quando foi abordada por dois elementos, um maior e um menor de idade. Armados, eles tomaram de assalto esse veículo. Levaram além do carro, dinheiro, celulares e outros objetos. A polícia começou a investigar. Dona Terezinha veio ao segundo distrito e comunicou a ação criminosa. Em seguida, os policiais encontraram o veículo em um matagal e a chave estava enterrada. Vamos preservar a imagem da vítima. A senhora estava saindo da sua chácara quando foi abordada. Isso tudo muito rápido, né? Muito rápido. Eu ia saindo quando eu fui entregar a chave da minha casa para o vizinho. Quando os dois vagabundos colocaram a arma na cabeça do vizinho. Em seguida, pediram a chave do meu carro, meu telefone e saíram. E graças a Deus, em primeiro lugar, a equipe do segundo distrito que me ajudaram. Além do veículo, eles levaram o dinheiro e outros objetos, a senhora? Outros objetos, telefone, som e etc, etc, etc. Estava com revólver? Estava com revólver de 32. O que eles diziam na hora do assalto? Não, só queria a chave do carro. A chave do carro e eu entreguei. Estavam tranquilos, porque até uma bicicleta que eles andavam, eles colocaram no bagageiro do carro e foram embora, né? No bagageiro do carro. E eu saí atrás, perseguindo uma moto. A polícia me informou, dona Terezinha, de que a senhora é a terceira vítima da sua família que perde carro para os assaltantes. Ou seja, duas filhas da senhora também já foram assaltadas e levaram os dois veículos. Dois veículos. De junho a setembro, foram três veículos. E a polícia localizou rápido esse carro, né? A polícia foi rápido. Ontem foi mais rápido do que todas as outras vezes. E o Juvenal, eu tenho que agradecer muito a Deus. E pedir à justiça de Tchumor que veja o serviço que eles fazem. Reconheçam. Deixa ele prender e não solte. Tá certo. Olha aqui a vítima relatando para a gente. Estão presos Josué Feitosa da Silva. Esse começou, como a gente diz, ainda menino. Já tem passagem quando era menor, agora completou a maioridade. E o outro é o menor de iniciais, GHA, de 17 anos. Começamos então a investigação, né? Com a dona Terezinha e ela, após nós mostrarmos algumas fotos, ela identificou Josué de pronto como sendo um dos indivíduos que estava no ato criminoso. Quando nós estávamos indo para o local onde o carro foi encontrado, nós encontramos já uma outra vítima que abordou certa viatura, pediu que a gente parasse, dizendo que tinha sido vítima de assalto de três indivíduos. Para nossa surpresa, o Josué, juntamente com o menor e o 1£, que nós já temos o nome e já sabemos quem é, mas não conseguimos fazer a prisão do mesmo, tinham realizado esse assalto. Inclusive, nós também conseguimos recuperar o celular deste cidadão. Não conseguimos recuperar a carteira com os documentos e uma certa quantia de dinheiro. Josué já é uma pessoa conhecida nossa desde menor de idade. Tem várias entradas, já teve em São Luís, certo? Lá no complexo do menor. Ou seja, é um indivíduo que a gente vê que realmente não tem, acredito eu, que recuperação. Juvenal ou Repórter Juvenal ou Repórter Juvenal ou Repórter Juvenal ou Repórter Juvenal ou Repórter